Depois de um ano no banheiro lavando o que fede, né amor? Agora é minha vez de lavar o que fede. Cadê o que ele? Eu tava o dele, só que Luquinhas gosta da gente, né filho? Pingo, 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 pingo. Pingo, pingo. Pingo, cadê o rabinho de mamãe? Cadê o rabinho? Cadê o rabinho? Lindeza da minha mamãezinha. Quando eu lavo o que fede, tipo umas 6, 7 horas, aí eu consigo ficar, gente, sem lavar, né? Mas como eu lavei de tarde, aí não dá pra ficar sem lavar, né? Tenho que lavar de noite antes de dormir. Eu gosto de lavar meu rosto também. Ele tira a poluição do dia. E é isso, uau, uau, uau. Já lavar se que fede pra dormir já. Eu gosto de deixar isso aqui, ó. Enquanto eu tomo banho. Deixa eu ver essa bonitinha. É bem refrescante. Ui! Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Tchau, tchau, amor. Chegou a hora. De me despedir. Que dizer a... Gente, já é ótimo. Acordei agora, minha gente. É pra que me viu a minha situação. Fazinho acordando, fazinho. Oi. Buxou a barriga quando filmei ele. É, amor, apaga. Não, fazinha. É porque eu tô assim, ó. Não, fazinha. Apoi a mão pra cá. Aí, tia, tia. Boom. Gente, eu dormi muito. Pra poder aproveitar. Dormi mesmo, aproveitei. Não que eu tava fazendo neto pra amanhã, né? Não tava, não. Deveria. Deveria. Tá descansando, mãe. Meu Deus do céu. Se o jeito do Brasil não vai pra frente, mãe. Não entendi. Eu fico decepcionada. Porque a palavra do Senhor diz que é crescer e multiplicar. Pra se multiplicar. Bora tomar um cafezinho da manhã, né, gente? Dá um pãozinho assado com queijo. Dizinho que é leite com... Leite com mescal, ó. Café com leite também. Eu amo essa lucinha que eu comprei. Ai. É muito difícil com isso aqui, ó. Olha isso, ó. Muito difícil pegar as coisas só com uma mão, viu? E açúcar, né, junto. Deixa eu botar aqui, ó. Pra levar logo tudo de uma vez. Eita e o leite. Depois eu pego. Gente, eu tava com alergia, né, ontem. Mostrei a vocês, assim, algumas bolinhas. Não tô com certeza nem mostrei. Mostrei não, tá? Tomei, eu tô alergia pra dormir. Depois eu cheguei acordar mole. Por isso que eu não acordei tão cedo, sabia? Aí eu tô tomando café. E você sabe que quando eu tomo café, eu endojo, né? É o A e é o B. Tomando café, eu vou ter que despertar. Vou poder estar ativa. Eu gosto de ser ativa, minha gente. Eu vou estar pegando aqui um palhacinho de um pão. Comece já, Jonjão. Minha pão. Ah, gente, Melani nem é simpática, nem gosta de rir, né, Preta? Ela. Cadê a pinguinho? Cadê a pinguinho? Canta, Preta, a música dela, Preta. Canta. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, vim. Vim. Pinguinho. Pinguinho. Rir, pinguinho. Eita, eita, eita. Como a minha é simpática, gente. Nem gosta de rir. Eu falei, eita. Eita, Zezu. Vem, pinga pra tua tia. Pinga, vem. E cobra as perninhas, viu? Quando você vinha de maior. Não vai botar biquíni de fita, não. É maior. É pra cobrir suas perninhas, viu? E a barriga, é. É, gente. Atualização de mal. Escovando a boca. Tô aqui, ó. Já vou gravar o quê? Pobre. Deixa eu botar ele tá ligado no meu mega-rem. Olha, ó. Ele se agarra nesse mega-rem, ele não solta mais. Escova a boca. Escova-se já. O quê? A boca. O quê? A boca. A atualização do momento. A minha situação, gente. Tô gravando um publi de uma linha maravilhosa. De... Pronto de cabelo, né? Aí tô gravando o vídeo. Vou finalizar o vídeo agora. Depois eu vou sacar meu cabelo. Aí é isso. Por isso que eu tô sumidinha. Eu não tô lá deixando muito suado aqui. É bom que eu já fico arrumadinha pra vocês, né? Aí é isso. A verdade seja a vida. Eu não sei secar cabelo, né? Aí o João Matheus tava secando pra mim. Só que eu falei. João Matheus, eu quero tentar fazer sozinha. Pra ver se eu me viro que o meu negócio é chapinha, né? Aí tá passando chapinha no cabelo. Aí vamos lá. Começou daqui errado, né? Olha. Nem ligou, eu não liguei. Pera aí. Pera aí. Tchau. 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 Gente, sigo. Sem coisa pra me maquiar. Sem esponjinha, essas coisas, sabe? Aí eu faço uma coisa bem assim, bem superficial. Menino e minha cor mudou. Porque eu tô bronzeada. Jesus amado. Mas eu vou dar um jeito aqui. Vou dar um jeito com a mão mesmo aqui, ó. É bom que eu tô acendendo aqui primeiro, ó. Aí depois eu faço um contorno, tudo com a mão. Ó, gente. Faço um monte de pontinho assim, vai ficar mais fácil. E boa espalha, né? Sabe? Vai ficar tudo bem uniforme. E boa espalha, né? E boa espalha, né? Eita, vai sugar isso, meu barato. Vamos lá. Eita, foi esse senhor. Olha a água, foi buscar a água. Eita, foi pra não derrubar, viu? Ai, meu Deus, vai cair, João Matheus. Olha, vocês são memes, vice-me. Tão barato o pincel, mi. Vai embora comprar, tão barato. Mas não é isso não, minha gente. É que... Eu tô, tipo assim, um pouquinho sem tempo, sabe? De comprar. E o tempinho que eu tenho assim, mas assim, vai sem muitos compromissos. Aí eu fico de preguiça, galinhando, filmando bem muito pra vocês. Mas eu vou fazer isso, eu vou parar um tempinho. E vou comprar uma base da minha cor, que eu tô precisando. Porque quando a gente pega um bronzeada, né? Aí tudo muda. É, pincel. Uma esponjinha, eu gosto de maquiar com esponjinha. É tudo isso. E manhã não chegou aqui cheia de coisinha de maquiagem não, não foi, gente? Que uma seguidora fofinha trouxe pra mim, não, não foi, miga? Obrigada, viu, miga? Maravilhosa, hein? Eu nem sei o Instagram dela, que o manhã nem me disse. Mas obrigada do fundo do meu coração. Dietinha voltou, não foi, não? Já foi, né? Aí tu comecei o que hoje, hein? É, filetes de salada, um arroz integralzinho. Hoje você comeu o que? Diga a verdade. Cinco pão pela manhã, foi? Foi, cinco pão pela manhã. Maravilhosa, dois pratos e arroz e feijão, galinha. Tudo de bom. Feijoada. E agora uma maçã pra equilibrar. Feijoada. E agora uma maçãzinha, né? Pra equilibrar. Olha aí, olha. Uau, uau, uau. Deixa eu falar outra coisa aqui a vocês, tá? Todo mundo. Linha aparece, gente. Eu tô gravando aqui. É, tô editando aqui com muito carinho pra vocês. Uma publi, né? Eu gosto de deixar tudo bem do meu jeitinho. Bem resenha. Aí eu demoro um pouquinho editando, que eu mesmo que faço tudo. Eu mesma. Aí eu vou fazer aqui tudinho. Já volto pra galinha, que hoje vai ser resenha na certa, meu amor. Tá vindo um Ayubé aqui pra casa e eu vou filmar tudo pra vocês, viu? Vou lavar. Só um spoiler. Tá na hora de lavar. Vai lavando o que fez. Até cheirosinho ficar. Ô, mãe, é tu gostou não, hein? Ô, Mito, o Xuxa vai te processar, Vic. Porque essa é a música de Xuxa. Que eu me lembro. É uma paródia, mãe Xuxa. Não, menina. Pode estar usando a música de Xuxa. Eu fiz nada com Xuxa. Tá bom, Xuxa vai entender que isso aqui é meu trabalho. É uma paródia, mãe. Ô, para com isso. Cuidado com a música dos outros. Isso é dos outros. É Xuxa. Xuxa me conhece, não, das antigas, né? Vem e vem Xuxa. Pausa na minha edição. Pra procurar meu garrafão de água. Achei. Gente, às vezes vocês veem um conteúdo assim, bem simples. Mas é porque eu gosto de ser aquela coisa que vocês se identifiquem diariamente no que vocês assistem aqui, sabe? E por mais simples as vezes que ficam, minhas pubas, entendeu? É o meu melhor, minha gente. Eu gosto de dar sempre o meu melhor pra vocês, do fundo do meu coração. Bebei água. Deixa eu mostrar o almoço de hoje. E depois voltar pra editar. Ainda tô editando. Eita, bateu, meu! Olha o almoçinho de hoje. Um arrozinho escorrido branco. Eita, ó. Izinho ainda não almoçou. Eu, Izinho, tô tremendo de fome, viu? Carninha, ó, acebolada. Ih, gente. O feijão preto que tá mais pra uma feijoada, viu? Olha isso. E Pedro Henrique de fundo. Ah, não, pera aí. Ainda tem isso aqui, ó. Pedro Henrique! Saladinha de maionfefe. Ó, gente! Vinha, se for a raiz! Oi! Oi! Sei gastar o almoço, foi? Oi, tô com fome. Eita, raiz, tem que comer. Vai almoçar comigo. Pega, tss, tss, tss. Ei, Milão, pelo amor de Deus. Pega, solta! Solta ele pra pegar. Não, 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 não. Não, mãe, solta não, pelo amor de Deus. Solta e... Vem. Ó, a trama, você chegou, foi pra almoçar, hein? Eu hoje tomando de fome. Ah, pois vem que eu vou parar. Dá a minha edição, pá. Cala a fome! Dormi em casa ontem, Fê? Ah, amor. Fui a palestra. Foi. Aí, sua namorada foi visitar. Termininho. Ó, é, Chico. Ih! Ai! Já pegou no salsicão, não é? Na calabresa. Ai! Ó, gente, amor, sim, de hoje. Bife, verdurinha de maionese, vinagrefe, arroz e feijão. Vou comer, que eu tô tremendo de fome. E o famoso suco de aceroa. Olha aí, ó. Aí, trabalho, tá de dieta mesmo, hein? Comecei, não dieta não, tô no foco. Não faço dieta não, eu malho pra comer. Ó, aí, ó. Mendo de pouquinho, tá piando. Daqui a pouco ela enche o prato, até a boca. Só pra filmar isso aí. Só pra filmar, minha irmã. Olha a fenda de dieta, né? Quer com a galinha não assada? Deus, me livro. Gostando de galinha, gostando de ela é carne. Ela tem doce de galinha, nunca ouvi. Galinha, nada. Eu como até sem nada. Como eu já comi, muitas vezes, sem nada. Com preguiça de fazer carne. Mas só tem a galinha, digo, não. Como com a verdura, como nada. Ela tem doce de galinha. Agora, não sei por que ela tá perto de mim, né, Nhão? Galinha viva, não tem problema não, né? É, não. Galinha com asa. Você não tem asa. Pronto, que eu sou uma galinha do tempo novo. Sem pena. Sem pena, do tempo novo. Do tempo novo. Vai comer, meu irmão, vai. Vinha se comer, foi mais de trama, gente. Uma fome triste, minha irmã. Tá tremendo. Cadê a irmão? Tremendo de fome. Olha aí, ó. Chega a estar tremendo. Eu fêmeo, né? Falou, mas durmo lá. Falou, mas nem me dá prazer. Ah, pois vem almoçar aqui. Eu não disse a você que você tá me procurando. Eu disse, gente, chamei ela. Desde São Paulo. Pode vir aqui me aperrear. É que o povo tá rindo. Ô, velho, pode estar com mais. Porque a gente não tá falando de comer. Quando vim aqui, mais longe, explica ao povo. É longe, gente. E a gente tava na autoescola, né? É, gente, ela... Mas eu disse a todo mundo. Pode vir aqui fazer o Ayubê, que eu gosto. Eu vou pegar uma galinha pra vocês. Quer comida que tu coma? Bota mais feijão nesse prato. Pode comer, Dayane. Ou não, mas tem menina. Estuda, 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 estuda. Estuda, 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 estuda. Você tem que encarar. Que o indiano tá chegando. E o bicho vai pegar. Não, menina. É o quê? Cadê a minha filha? Se tu viesse pra praia, podia. Ai, meu Deus. Seu mãe, olha. É o seu pé. É o quê, Melanie? Ô, Melanie. Ô, Melanie. Ó, porque tu enfeitei essa menina todinha, Paloma. Ela não vai pra praia? Ela tá igual a tia dela, Maria. Isso é coisa de Maria. É isso aqui, olha. Vai pra sua tia. Ai, meu Jesus. Ai, ô. Chegou o momento de galinhagem, gente. Acompanho os próximos capítulos que eu vou atualizando vocês de estúdio. Só que antes vou dar uma mastigadinha aqui no... Comer e um biscoito dieting que tem aqui em casa. Cadê? Feito com flocos de aveia. Suf e mãe se encontram. É, olha que era a primeira vez. Ela tá sorrindo pra mim. É a primeira vez vira menina, hein? Primeira vez. Ela é maravilhosa, linda mesmo. É, gostosa. É um vestido, meu Deus. Olha, olha o seu pano, supeita. Ô, menina. Ah, tua vovó. Que vestido tão lindo é esse? Tu tá se amostrando, ué? Dona, tá de sei lá. Dá. Tá de quê? De apertar. Tô livre, viu? Tô livre. Pra galinhada, ué. É, vai, irmão. Quebrou o clima, boy, não sabe nem se divertir, boy. Vai, irmão. Senão o quê? Gente, filha de fofinha tem medo de andar de barco, de lanço e tudo, né? A raiva tá com a menina, hein? É, eu sou minha folga até de baixo do chuveiro. Mãinha, tu se arrumou todinha pra ficar, foi, tia? Tu achou que tu ia, foi. Olha, pessoal. Ai, eu me afogo até de baixo do chuveiro. Ai, mãe, eu te amo, mamãe. Ô, vou beber pra esquecer muitos problemas. Ô, vou beber pra esquecer minha dívida. Ô, o quê, mamãe? Cagaram aqui. Cagaram mesmo? Tá um cheiro mais tarde, não. Fazendo tamanho? Catinga de merda. Tá raiva, hein, né, Brian? Tá fazendo até demais. Tô fazendo mal aqui. Eu não tô sentindo, não, pô. Porra, tá dizendo que cagaram aqui. Quem é esse aí? Tá aqui, tá aqui. Deixa eu falcar direitinho. Ah, a gente pode ir se organizando tudinho pra ir embora. Êêêêê! Cadê o soco? Vai aonde, vai aonde? Vai virar, vai virar. Não, tá repreendido. Não, mãe, abrinha, av Deixa e vai, abaixa seus braços. Vai derreter todinha. Você sabe o que é o chá. Bora tá ali, uuuh. É que eu tô mais animada Só mãe eu tô animada O resto nem sabe fazer Fique falando aí Que você vai vir com isso aí Gente, esse quilômetro tá aqui Ô Misa, você se lascou que eu não vou? Finalmente eu comprei, tá boy? Bora, tô brincando É o que mãe? Gente, vamos todos tomar banho Mas eu vou logo avisando Tem um caranguejo dentro da água desse tamanho É desse tamanho Então todos querem arriscar, né? Todos vão arriscar, gente Entrar na água Vamos que eu também vou Bem quentinha Ai, Dai, Dai tá bestinha tomando banho Eita poxa Ai meu Deus Vamos lá ir, maluco Gente, derruba ela na água, gente Coisa de tramagem Eita, meu Deus Cadê tramagem? A bunda, onde parou? Ela chorou, ela chorou Eita, eu vou dizer a manhinha Eita, eu vou dizer a manhinha É quentinho É quentinho, é quentinho É quentinho, é quentinho É quentinho, é quentinho É quentinho, é quentinho É quentinho Quando acordo na preguiça A minha cama Olha o povo enganando manhinha Foi o que mãe? O caranguejo Eu não disse que tinha Aqui é um mangue Eu não disse A bichinha tava tomando banho Minha maçã foi Tava tomando banho Quando de repente Meu, tem um caranguejo E qual era o tamanho dele? É o tamanho Eita, como o tamanho? É o tamanho Eita, peste Cadê o gesso, esse caranguejo? Não, vou mais não Vou mais não Ela vai, leve Pode não Vai, ônico Pega, pega Não vou mais não Corra não, viu? Corra não, eita O caranguejo morreu Por quê, por quê? Depois dessa mijada Até os caranguejos morreram Depois dessa mijada Até os caranguejos morreram, gente Que água gostosa E água delicinha Eita, eita, gente Calma Tá delícia Tá gostosa a água? Tá uma delícia Tá o quê? Uma delícia Deixa eu olhar meu bozinho Cai meu bozinho Meu bozinho Tá lindo Meu bozinho tá lindo Gabriel Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali perto do meu macho Olha a Dani Ele fazia isso aí Olha a Dani Dani Farás gostosa Na garupa da CB Caindo pro funk O tempo fecha O tempo fecha Quando os pilantra vê Nós passamos no bonde Para as gostosas O tempo que você viviu A fantasia, Matheus A maior saudade De novo Dos tempos Enrique Juliana Te amo Ainda mais corrida Ainda mais cega Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Socorro, Deus Pega o amor Pega o amor Que o amor Abraba o barão Provençou Não te cantinho Ela me chamou Pro tempo Safada Vai passando a mão Abaixo Ó, quero não, viu Tu não tem querer Na tua casa não Olha o pai da menina Quero não Ele é o pai da minha filha Eu tenho direito aqui Moral Tem não Eu quero não aqui não Tá repreendendo Os produtos de cabelo que lute Meu irmão Que cacinha, Gabriel Ele se cagou Que chegou aqui A carniça Bingo Binga, binga, binga Olha como é aqui Pim, binga Bingo Bingo Eita, eita Eita Se lascou Levanta a pada Agora vai começar Um raiopê É um raiopê Pai, binga, binga Vai lá no barco Bata a uma reggae Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ei, mafia, vai virar jogada Vai, vai, vai Oi, oi, oi Vai virar isso aí, bicho Vai virar, vai virar Cuidado, você quer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cause all of the small things that you do Oh, what remind me what I fall Oh, what remind me what I fall through E aí E aí E aí E aí Tá escutando isso Ei, na moral, cadê? Tem mais não Ei, meu amigo É Gabriel, meu filho Chama mais braço o que foi quantos pão? 5 pão, 5 pão e 1 litro de açúcar, deu a pé, e bicho, vai misturar, não é amor, ele come assim mesmo, está repreendido meu velho, está com fome, está com fome, segura aí, vai fazer o que? é o feminino, olha, vai, foi eu caramba, olha o que você deu pra mim, só eu esqueci de comer com o braio, eu gostei meu amigo, quando eu tomei banho, que eu olhei pra cá pra mesa, isso aqui cheio, cheguei, eu fiquei feliz, quando eu cheguei aqui, e eu, me vestia a roupa de merda, quando voltei, cadê o prédio, já estava seco, cadê o meu braio? ele só correu doido, não sei dizer, comece de quantos? um e dois, dois vezes quatro, dois caramba, vai cagar aqui não, boy, olha, ele quer cagar aqui não, quer cagar aqui não, quer cagar aqui não, quer cagar aqui Cláudia, vai ver depois disso aqui, ele quer fazer necessidade de fisiológico, olha aí meu irmão, agora com o meu embeio, agora com o meu embeio, me lascou, me lascou, acho que é bom, acho que é bom, me dê boy, que eu estivei, me dá pra mim, usina preta, eu quero não, eu só entrei daqui pra baixo no saguado, oxe, mas o saguado, ficou no xaraco, tá fedeinho a peixe, mas foi a água do mar, foi a água do peixe preta, da água saguada, eu não vou não, tem necessidade disso não, antes de ir pra praia eu tomei, ai eu vou, vai tomar banho, vai me dar mais dessa, me dar mais dessa eu fome, vai ficar aqui pra ver se eu vou tomar banho mesmo, eu vou, não tem necessidade disso não, não disse a tudo que eu vou tomar, eu vou sentar com a maninha de ir, só ligar o chuveiro e sair, vai gente, vai que o chuveiro me sentir mal mesmo, o povo que me conhece aqui sabe, toda hora que eu lavo no que fez, até posto pros outros, eu brinca assim, mas eu vou tomar banho gente, os que me conhecem, sabe, porque meu negócio é tomar banho, eu chamo, amo, amo, uma pessoa assim é um banho, é uma pessoa sem dignidade, quando eu ligo o chuveiro então, que eu escuto aquele barulho gostoso do chuveiro, olha que delícia, água geladinha ainda, meu negócio é uns 8 bancos por dia, vai gente, tchau, banho ok, agora vou ter essa maquiagem né, minha tu vai fazer outra, eu não sei, eu não gosto muito de estar maquiada não, nem parecia que eu estava maquiada né, porque eu mal sei me maquiar também, despegadoso né, tão refrescante, olha o fundo do r do r do r, o lixão da mãe Lucinda me persegue gente, ainda tem outro quarto, tá tudo bagunçado, porque simplesmente não temos guarda-roupa, só o guarda-roupa de bebê que tem aqui né, que não cabem as minhas coisas, aí vamos procurar roupinha agora para galinhar, gente hoje eu vou de vestidinho, eu vou logo assim amor, é ver, nem como eu fujo, de pitibu, fala um negócio desse não, que tu não vai de pitibu nenhum não, aqui é coleira, parece no sinal é de coleira, que é isso amor, Gabriel gosta de ser escamoso, e aí bora, leva o batoleiro, bora, vai sair ali do lado, esta família é muito unida, e também muito olheçada, brigam por qualquer razão, mas... Minha gente, a gente tá onde? Na Kombi! A gente tá onde todo mundo na Kombi! Oi a Kombi, só pipi aí dentro do Heldi, e das velhas casais, conjunto muribeca, para o Opus do Maraca, para o Opus do Maraca, o povo descendo da Kombi, eita, eita, olha que lindo, ali atrás, quero tirar foto hein, olha o povo descendo da Kombi, olha a Kombi, olha o povo descendo da Kombi, olha o povo descendo da Kombi, cadê a menina? é bacia, olha a tia, tá gostando tia? é bacia, é bacia, tem, esse daí? esse daí? esse ai... ai moia , ai moia! não é aai? eita! eita! tem, moia, ele tirou foto comigo! Ai, que por isso! Ai!